O dia de ontem foi de muita expectativa no Rio Branco. No campo, o técnico Everton Goiano comandava o coletivo no sentido de encontrar a formação ideal para a equipe. Mas as atenções da diretoria e dos atletas Rafael e Testinha estavam voltadas para o julgamento na comissão disciplinar do TJD. Os dois atletas estavam citados no processo em pauta. Com a formação da comissão comandada pelo advogado Ricardo Santos, presidente, o relator Marcos Vinícius e o promotor Ari Regis, além do membro da comissão Tiago Poeste. Os atletas do Rio Branco foram os primeiros a serem julgados. O zagueiro Rafael foi quem sentou no banco dos réus pela primeira vez e fez a sua defesa, relatando os fatos do ocorrido na sua expulsão. O zagueiro faz uma contradição, o que foi escrito na súmula pelo árbitro Antônio Pinheiro, e diz que não ofendeu o árbitro moralmente. Na sequência, foi a vez do atleta Testinha sentar no banco dos réus e relatar os fatos que culminou com a sua expulsão. Eu estava com a bola, recebi a primeira falta, recebi a segunda no mesmo lance, ele dando vantagem. Eu não fui na terceira jogada e recebi a falta. Aí ele foi e marcou a falta, eu meio atrasado, né, que foi quando ele deu adiantei um pouco a bola e cheguei. Cheguei atrasado no lance, o cara chegou primeiro, tirando a bola, cheguei pegando a perna dele. Quer dizer, não marca, não, isso não tinha acontecido. Com o depoimento dos dois atletas, o presidente da mesa, Ricardo Santos, destina 15 minutos para o advogado de defesa do clube, Valadares Neto, contestar a súmula do jogo, onde foi encontrado algumas falhas no relatório apresentado pelo árbitro. E fez com que o advogado de defesa pedisse a desclassificação do artigo em que o atleta Testinha estava citado, que foi prontamente atendido pelo relator do processo. Eu não trouxe mais provas. A súmula não trouxe mais provas. Não é isso? Em caso de dúvida, a gente faz o quê? Se os atletas, não, se os atletas vieram aqui no depoimento pessoal, que é uma forma de prova, tá, e negaram, principalmente, e aqui, doutor ministro, ninguém vinha aqui dizer que não deu tocar, que não deu a falta, porque a falta existiu, tá certo? Mas que negou aqueles fatos específicos no que diz respeito, as ofensas, eu quero crer, com todo respeito, viu, procurador, que ela está desnaturada. O procurador Ari Regis pediu mais disciplina dos atletas ao se dirigirem aos árbitros da partida. Já o relator do processo, advogado Marcos Vinícius, acatou o pedido de desclassificação do artigo 254 para o atleta Testinha, já que o árbitro não discriminou que tipo de jogada violenta o atleta cometeu. Com isso, o relator do processo votou, por pena mínima, de uma partida para o atleta Testinha. Já o zagueiro Rafael, que a princípio teria levado a mesma pena, não teve a mesma sorte, e voltou a ser lembrado pelo presidente da comissão, Ricardo Santos, que no artigo previa uma pena de quatro a seis partidas, ofensas moral ao árbitro, o que foi acatado pelo relator e o atleta foi apenado em quatro partidas, mais uma multa de cem reais. O ex-técnico do Rio Branco ganhou um gancho de quatro partidas. Segundo o advogado de defesa do clube, os relatórios dos árbitros são falhos e deixa muita brecha para que as penas sejam contestadas. Sempre deixa falhas esses relatos dos árbitros em súmula, desde quando eu acompanho julgamentos aqui no Tribunal de Justiça Desportiva, na condição de procurador e agora na condição de defensor de alguns clubes. E o que eu sempre questionei é dar esse poder absoluto a essas pessoas que conduzem as partidas de futebol e que, na maioria das vezes, são influenciadas por outras pessoas extracampo que não deveriam estar lá e que acabam tumultuando o espetáculo e, por consequente, afastando o torcedor, a imprensa, do próprio campo de futebol. Para o procurador do processo, o advogado Ari Regis, os árbitros precisam detalhar mais os fatos, pois a súmula é o único instrumento de prova contra os atletas citados. Não podemos deixar de nos basear nas súmulas, que, por sinal, é uma crítica que se é feita aqui construtivamente ao nosso presidente, é que os árbitros colocam nas súmulas algo, às vezes, onde não oferece muitos entendimentos para a denúncia e que existem interpretações, às vezes, vagas. A procuradoria tem que se basear, às vezes, em um artigo de uma pena mais forte e, às vezes, em uma pena não muito forte. Então, esse critério fica por conta dos jogadores. A denúncia sempre é feita para que seja mantida a paz nos estádios. O que nós queremos é que o futebol tenha um caráter educativo, que veja como lazer, não como agressão. E também, mesmo admitindo que nós temos falhas nas arbitragens, também temos que admitir que deve ser melhor elaboradas as súmulas e também que deve ser dado mais respeito aos atos, às decisões. O relator Marcos Enices adiantou que os árbitros precisam ser mais claros em seus relatórios. Realmente, em alguns aspectos, a súmula é incompleta, principalmente relacionada ao jogador Testinha do Rio Branco, quando, embora seja denunciado por uma agressão física, na súmula não constava descrição dessa agressão física, tendo o árbitro se restringido a descrever um hipotético jogo brusco grave, mas sem descrever o que seria isso. Diante dessa ausência de uma tipificação, eu optei por desclassificar a denúncia para uma jogada desleal e não uma agressão física, porque realmente não ficou provado isso.